Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela que diz assim. Olá, André. Assisti um vídeo seu que me fez refletir bastante, principalmente porque a história da menina era bem parecida com a minha. Bom, tive um relacionamento de oito meses. Para mim foi um sonho, tudo perfeito. Ele realmente me amava e me provava isso a cada dia, com gestos, e eu amava na mesma medida. Passaram uns cinco meses e começou meus ciúmes, minhas posses. Mas, a possessividade, hum, todo lugar que ele ia com os amigos era motivo de briga. Nossa, mas depois de cinco meses, começou? Gente, estava tudo perfeito, né? Me provava isso a cada dia com gestos. Cara, não é engraçado, gente? Se ela tivesse escrito aqui, então, André, eu peguei uma conversa dele com uma menina, nossa, aí a gente brigou, eu queria terminar, ele falou que ia mudar, só que agora eu fiquei insegura. Mas não teve nada. Nada, 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 nada. Por isso que eu digo, olha, às vezes nós temos alguns fantasmas dentro de nós que precisam ser resolvidos. Porque quando esses fantasmas não são resolvidos, eles estão ali. Uma bela noite, bem, eles resolvem assombrar. Vai dar merda. Por isso que a gente tem que buscar resolver nossas questões, né? Porque do nada, e não é do nada, alguma coisa, alguma razão tem. Aí é que tá, ele não deu razão, mas então tem alguma razão escondida dentro de você. Pra você ter ficado dessa forma, dessa maneira, e agora, né, ter essa transformação, se transformar nessa pessoa possessiva, que começa a cobrar, que começa a querer saber. Tudo que ele faz agora se transforma em motivo pra briga. Tá, todo lugar que ele ia com os amigos era motivo de briga. Mas porque às vezes eu o chamava pra sair e ele dizia que não podia e tal. Mas logo depois ele saía com os amigos. Tá, mas ele dizia que não podia por quê? Porque ele já tinha combinado com os amigos? Porque tem essa, né? Se ele fala, por exemplo, não, não posso. Mas por quê? Ah, porque eu tô fazendo um trabalho pra faculdade. Tudo bem, pode, tá fazendo um trabalho pra faculdade. Só que aí ele sai com os amigos? Aí concordo com você. Então, opa, fala pra mim que tá fazendo um trabalho pra faculdade, mas sai com os amigos. Então, tipo, tá mentindo pra mim na cara dura? E isso traria insegurança. Certo? Porque uma coisa puxa a outra. Eu acredito que a pessoa tá mentindo, falou pra mim que tinha que fazer trabalho da faculdade, sai com os amigos, então, tipo, tá querendo aprontar, tá tirando com a minha cara. Agora, se a pessoa disse, não, não posso porque eu já combinei de sair com os meus amigos. Então, ok. Entende? Ah, mas coloca os amigos em primeiro lugar. Não, é uma questão. Gente, um sábado à tarde ele combinou de sair com os caras. Jogar bola, entendeu? Vai lá, andar de skate, sei lá. Empinar pipa. Nossa, André, empinar pipa pra criança. Não é não, viu, bem? Não é. Porque aqui na minha cidade eu vejo cada marmanjão empinando pipa. Uh, ó, de monte. Então, sei lá, a gente tem que saber que a pessoa tem que ter o momento dela com os amigos. Tem que ter. Esse negócio de eu querer que a pessoa, então, cancele a vida dela pra viver só pra mim, isso tá errado, hein, gente? Tá errado. A pessoa não pode viver só pra gente. Quando fez oito meses, ele terminou comigo e disse que era porque eu cobrava demais dele, que eu sou muito ansiosa e que o amor que ele sentia foi cada dia se acabando. Mas mesmo terminados, a gente mantém contato. Analisando os ex-relacionamentos dele, o nosso foi o que mais durou. E quando ele terminava, ele seguia a vida dele de boa. Já comigo, acho que ela quis dizer que ele quer tentar. Sendo que a gente já tentou e não deu certo por causa da minha ansiedade. Eu quero voltar a namorar e ele quer também. Mas ele quer deixar as coisas acontecerem naturalmente. E eu já não entendo isso. Olha lá. Aí, aí, caga e senta em cima, né? Ô meu anjo, dá o tempo pro cara. Para. Para. Dá o tempo. Ele quer voltar, mas ele quer voltar naturalmente. Sabe o que ele quer voltar naturalmente? Até para perceber se vocês vão brigar ou não. Se você vai voltar a ser daquele jeito que você era antes. E eu estou para dizer que você vai. Sinto muito, mas eu estou para dizer que você vai continuar do mesmo jeito. Sabe? Você não conseguiu resolver nada dessas coisas aí dentro de você ainda, não. Vai voltar exatamente do mesmo jeito. Então, por isso que eu falo. Por isso que tem esses relacionamentos de iô iô. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Porque as pessoas, elas não refletem sobre o que aconteceu, sobre o comportamento delas. E o que elas têm que fazer para que mudanças aconteçam. Então, eu estou voltando exatamente para a mesma pessoa. Com as mesmas características que agora vai dar uma segurada na onda. Porque quer, porque quer que a gente volte. Dê uma segurada na onda, mas não vai aguentar. Segura a onda aí um mês, dois. E depois volta a ser exatamente o que era. Até que esses dias eu estou mais controlada. Quero realmente provar para ele que eu mudei e que a gente pode dar certo. Eu gosto muito dele. Ah, tá. Você quer provar para ele que você mudou? Eu sou muito desconfiada e acredito muito em fofocas. Antes de eu saber se é verdade, eu já chego discutindo com ele e acho que isso fez ele se cansar de mim. Mas, meu anjo, olha isso aqui. Acredito muito em fofocas. Antes de eu saber se é verdade. Ih, meu bem. Então, você vai brigar muito na vida, viu? Vai. Deixa eu tomar um golinho d'água, gente. Porque, olha, tá difícil. Até babei. Olha. Veio com muita pressão a água. Acho que estava com muita sede. Meu anjo. Ah, eu acredito muito em fofocas. Antes de saber se é verdade. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas, isso coloca abaixo qualquer relacionamento. Se quando, ó, se você como namorada pegasse de repente, sei lá, você pegou alguma coisa na gaveta dele que dá a entender que ele tivesse ido num motel, por exemplo. E você sabe que com você não foi. Você nunca foi naquele motel. Você teria que pegar aquilo ali como prova, olhou e voltar pra gaveta. Você, desse jeito que você é aqui, você acha que você faria isso? Jamais, bem. Você já iria pegar aquilo e ia esfregar na cara, ia dar na cara dele, entendeu? Ô, o que é isso aqui? Ao invés de você juntar outras pistas. Ao invés de, não no mesmo dia, mas depois, não sei o que, você falar, ah, e se a gente fosse naquele motel, que não sei o que, falaram, ah, minha amiga falou que é gostoso, não sei o que, você já conhece? Jogo verde, inferno. Aí, se ele respondesse, não. Ai, não, você não conhece? Ai, achei que você tivesse ido já. Ai, por que você achou isso? Não, porque achei que você tivesse ido com a sua ex. Não, não, nunca fui, nunca fui. Ai, você tá entendendo? Tô dando esse exemplo banal aqui, isso pra você entender que a gente tem que ir juntando informações. Se, olhando alguma coisa que, tipo, nossa, já vai me dar raiva, eu olhando, eu tenho que saber juntar informações? Imagine uma fofoca. Se, olhando um fato real, eu tenho que juntar informações antes de eu chegar com sustentação. Eu tenho sustentação no que eu vou falar. Agora, imagine com fofoca. Não tem relacionamento que aguente. Sou desconfiada porque todos falam que ele é namorador. Nesse período de um mês que a gente se separou, ele ficou com outra menina na minha frente. Isso aconteceu dia 26, quando foi na virada de ano, ele me pediu pra conversar e eu fui. Eu sei que ele realmente gosta de mim, mas não consigo esperar essas coisas de deixar as coisas acontecerem. Eu quero ele do meu lado. Olha isso, gente. A possessividade. Eita, lelê. Minha ansiedade acabou com o meu relacionamento e não está permitindo que eu tente mais uma vez. Se é a ansiedade que acabou com o seu relacionamento, então o que é que você vai ter que tentar chegar na causa? Da ansiedade, meu anjo. Ah, é a ansiedade que acabou com o meu relacionamento. Então, eu vou ter que buscar ajuda para que eu possa descobrir de onde vem essa ansiedade e por que eu sou assim. E como que o profissional pode me ajudar para que eu, então, comece a controlar e desenvolver mecanismos para que eu reduza essa ansiedade. Aí é um trabalho que tem que ser feito entre o profissional e a própria pessoa. Então, não tem como eu falar aqui para você. Óbvio que você vai reduzir a sua ansiedade. Eu preciso conversar com você. Eu preciso entender a situação. Então, tem determinadas coisas que não adianta. É só o atendimento mesmo para a gente tentar perceber a realidade da pessoa para que a gente possa orientá-la. Então, a causa do que está atrapalhando tudo a gente já descobriu. É a ansiedade. Só que não é só ela. Tem essa questão dos ciúmes que surgiu aí, essa possessividade, essa cobrança. Eu quero ele do meu lado. Eu não entendo esse negócio de naturalmente. Então, olha que juntou as duas, né? Nossa, foi a fome com a vontade de comer. Quer dizer, os ciúmes, a possessividade e a ansiedade. Então, quer dizer, eu quero ele do meu lado. Esse negócio de naturalmente, eu sou uma pessoa ansiosa. Naturalmente, eu quero já. Então, a posse, eu quero ele do meu lado e tem que ser já. Então, juntou ciúme com a ansiedade. Aí. Aí. Explodiu. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você. Tá? Eu e você. Eu e a sua história. Analisando sua história. Treinamento emocional. Meus livros. Meu site. E-mail para contato. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.